Neemias Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu quero trazer uma palavra para a sua edificação, que vai falar a respeito de Neemias. Neemias é um homem extremamente importante para a história de Jael. É ele que vai levantar os muros de Jerusalém, quando Jael estava vivendo um período de declínio, um período de destruição. E Jael, nesse tempo, está vivendo um período conhecido como pós-guerra. Os muros estavam quebrados, o templo estava destruído. E Neemias vai sair com essa incumbência para levantar os muros de Jerusalém. E os muros eram muito importantes, porque os muros simbolizavam para Jael paz. Os muros traziam a proteção, cercavam a nação de Jael, como também muitos sobreviviam do comércio dos produtos que eram vendidos na frente das portas que ficavam nos muros de Jerusalém. É interessante porque Neemias não era profeta, Neemias não era sacerdote, Neemias não foi levantado na Bíblia, não foi falado na Bíblia como um sumo sacerdote, mas Neemias simplesmente era um servo. Neemias, quando saiu da cidade onde ele estava, para ir para dentro de Jael, ele foi simplesmente com o desejo de ajudar a obra, de fazer pela obra. Neemias não tem título, Neemias não é um líder, Neemias não é um governador, mas Neemias é simplesmente alguém que tem calo nas mãos, que pega na obra, e que não procura um título, que não procura ser um líder, que não procura ser um governador de Jael para fazer alguma coisa pelo povo. Porque ele entende que a causa que está movimentando a ele, a causa que está movimentando o coração dele, que está motivando o coração dele, é muito maior do que os títulos que porventura ele poderia desejar. A igreja já está cheia de sacerdotes, a igreja já está cheia de profetas, na igreja tem muitos sumo sacerdotes, levitas, está cheio de pregadores, mas está faltando dentro da igreja Neemias. Pessoas que não têm títulos, pessoas que não têm cargos, pessoas que não são líderes, mas que estão prontamente com o coração preparado para ajudar aquilo que a igreja precisa. Aquilo que a igreja necessita. A igreja precisa de Neemias. Pessoas que estão nos bastidores da obra, que você não vê, que não está de frente cantando, que não está de repente tanto de frente pregando, que não está simplesmente de frente dos muros, mas que está ao redor dos muros, trabalhando, ajudando, para que aquele coletivo continue progredindo em relação à obra do Senhor. A igreja precisa de Neemias. Pessoas que talvez não estão aparecendo tanto, pessoas que não têm títulos, mas que têm cargos nas mãos, que estão prontas para ajudar a necessidade da obra. Se é para limpar uma igreja, se é para varrer uma igreja, se é para ajudar a manutenção da igreja. Quem sabe na manutenção do som, que você não vê, e que está sempre trocando cabos de som, que está sempre ajudando os trabalhos dos bastidores da igreja, são essas pessoas que são extremamente importantes para o reino de Deus. Não menosprezando quem prega, não menosprezando quem canta, mas valorizando aqueles também que não têm título, que não são líderes, que não vieram para Jerusalém para se tornar um líder, mas que têm cargos nas mãos, e que estão prontos a fazer com amor tudo aquilo que Deus colocar em suas mãos. Que Deus levante Neemias na nossa geração, e que você seja um Neemias da sua igreja. Amém? Deus te abençoe. Pai do Senhor. Deus te abençoe. 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 Tchau, tchau.